Olá você que está acompanhando o repórter, fala sério, alô dona de casa IML aqui de Jacobina, há dois corpos aqui, são lá da cidade de Capim Grosso Esse homicídio aconteceu lá na rua Planaltinho, todo mundo conhece lá Planaltinho É onde duas pessoas foram alvejadas com arma de fogo e se encontram os corpos aqui É a que vem lá de Capim Grosso É a informação que a gente tem, que é um homem moreno e outro branco Ainda não tem o nome deles, não foi passado ainda para o DPD aqui de Jacobina Os familiares devem vir até aqui em Jacobina, registrar na delegacia, passar aí no DPT E aí com certeza vão vir até aqui o IML para liberar o corpo desses dois homens para os familiares Eu sou o repórter, fala sério, tarde de sábado, isso aconteceu por volta de umas 10 horas da manhã Nesse sábado E o Abecão com o DPT esteve no local, já foi buscar os corpos e se encontra aqui no IML Eu sou o repórter, fala sério, você que está aí conectado, acompanhando nesse momento aí a programação Retorno aí nos estúdios